Estou aqui na Carnobre Veículos para te apresentar o seu novo carro, você pode escolher, são opções incríveis, dois sedãs e um hatch para você e o melhor todos pouco rodados, fala Tiagão! É isso mesmo Aninha, sejam bem-vindos pessoal de casa. Ana, vamos de Onix LTZ manual, carro turbo, com 46 mil km rodados, esse carro Ana, era 82,900, aqui na Carnobre para você da TV do carro vai sair o 78,900. Imagina um Onix Sedan na sua garagem, mais espaço e mais conforto para você e também para toda a sua família. Vamos falar de Polo agora, esse aqui é turbo, hein? É isso mesmo, Polo Comfortline, carro 2020, pouquíssimo rodado, o carro está com 49 mil km rodados, completar essa linha, impecável, aqui na Carnobre com laudo cautelar 100% aprovado, de 85,900 por 83,900. Sabe o que eu acho legal? Que esses descontos vocês dão aí para quem assiste a TV do carro, isso é muito bom, né? Quem assiste a TV do carro tem mais benefícios, tem exclusividade aqui na Carnobre. E para fechar, tem mais um sedã para você, dessa vez um Cronos, hein? É isso mesmo, Cronos precisa, um carro 1.8 manual, impecável, DRL de LED, rodas aro 17, Aninha. Maravilhoso, hein? Carro com banco de couro, esse carro era 75,900. Sensacional. Mais um, para você da TV do carro, vai sair por 71,900, Aninha. Não, eu já sei, peraí, calma, eu não calculei. Peraí, fala de novo o preço, como é que era? 75,900, para a TV do carro, 71,900. Eu achei que já era 75, abaixou, mas ainda é isso, gente. Vem para a Carnobre Veículos, aqui é sempre. Na graça.